Olha o nosso leitinho vindo direto da fazenda do meu amigo, ele passa segunda, quarta, sexta e com ele que eu pego meus leites de boa procedência, daqui a pouco vocês vão ver o queijinho que eu vou estar fazendo, é azar. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um queijo caipira, o leite acabou de chegar da fazenda, agora eu vou coá-lo aqui, já coei o leite, agora eu vou colocar ele na panela ali, como veio da fazenda ele está gelado, eu só vou esquentar ele, como se tivesse saído da tetinha da vaca, o coagulante, cada 10 litros de leite, você coloca de 9, perdão, de 7 a 9 ml para fazer o coalho, né? Como eu estou usando 6 litros hoje, eu vou usar, já está aqui, 5 ml, eu vou dissolver em meio copo de água, certo? Mexo bem, e o leite está ali só mornando porque ele vem gelado da fazenda, tá? Bom, agora eu já vou colocar o coagulante E ele vai ficar meia hora Já coalhou, ó Tá vendo? Agora vamos modelar os nossos queijinhos Bom, agora já vamos modelar o nosso queijo, olha como ficou Tá vendo? Ó Você pega com a peneirinha, escorre Já vou colocando nas duas Você pode ir apertando pra mim, filha, falou Isso, devagarzinho, ó Bem devagarzinho Só pra ir compactuando Tem problema que cai na pia, não porque essa pia própria é só pra gente fazer ar Levanta um pouquinho Não pode, é, só levanta aqui, peraí Senão pode sair por fora Vem, tá bom Já já mostro pra vocês ele finalizado Bom, meus amigos, já finalizei o nosso queijo Vocês estão vendo que eles estão com os negocinhos rosa? Eu coloquei sal rosa em cima pra secar E também fiz um queijo temperado Com cebolinha Pimenta do reino Pimenta bode Salsinha Um pouquinho de noz noscada E agora ele vai ficar aqui Mais uma horinha Fora da geladeira Vou colocar na geladeira E só vou desenformar ele amanhã Ok? Muito obrigada Beijo pra vocês Tchau Tchau Tchau